Ficou fã Beleza, vamos voltar ao meu mal Você quer amor? Você quer essa música? É só o meu Eu vou mandar pra você Gente, seis meses pra tirar essa música Vai, um grito Supermer ficou fraco O pico enjogou cordão Lá calou idônica Roubou más da mulher Filha, se tu não tem coragem Lá calou idônica Roubou nada, 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 nada Ligado, justiça, todo abençoado Agora o sistema sai Foge, foge, supermer Foge, foge, supermer Foge, foge, supermer Foge, foge, mulher maravilla Foge, foge, supermer 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 Ela é toda boa 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 Cintura, cabeça Cintura, cabeça Eu te sinto assim É legal, um não vai fazer oi nesse carnaval O Zé Barreira Pinhal também gravou vários, vários hits e gravamos um axé que vem lá de cima, lá de cima A Bahia foi um bem, eu comi batapá, eu comi batapá, eu comi batapá, eu comi batapá A Bahia foi um bem, eu comi batapá, eu comi batapá, eu comi batapá, você comeu batapá, eu comi batapá, você comeu É garua, tápá, um, e brbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbr Você, 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 você quer Você, 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 você quer Você, 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 você quer Você, 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 você Agora vamos fazer o campeonato aqui E vencer lá embaixo Vai ganhar o primeiro Tem que deixar o cabelo no chão Não pode encostar Tem que levantar de novo Beleza? Beleza Acabou? Gostei, gostei Posso traduzir? Posso traduzir? Frio Toma Frio 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 Frio